Oi gente! Eu sou a Vole Vlogas de Zozane E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês Eu com a minha galera animada aqui, gente A gente indo assistir o filme da Barbie, gente É isso aí A estreia do filme da Barbie Então já vai deixando muito like Que isso, amiga? É isso aí, chuva de like, chuva de like E também já vai se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Por que você ainda não é inscrito? Peraí, ó, desce um pouquinho a tela Vai ter o botão vermelho escrito Inscrevesse Você clica nele pra ele poder ficar cinza E pronto, você já tá pronto pra muita diversão Aventura, alegria, garantida Todo dia com a Polly Pocket, Zozane E essa galera divertida aqui Vamos apresentar cada um Vamos lá, vamos lá E essa Polly Pocket e Yasmin É isso aí Depois da Polly Pocket e Yasmin Tem um amigo do meu irmão, o Luizão Eu sou o Luizão Eu sou o Luizão, o pessoal de casa Esse daqui é o Gabriel, meu melhor amigo Meu irmão Eu sou o Gabriel Amigo do meu bebê Irmão é meu Irmão, o Gabriel é meu irmão Ele só ser o seu amigo, entendeu? Só ser o seu amigo Porque o irmão, ele é meu Mas ele não sai daqui de casa Eu sou o Gabriel Irmão da Suzane Meu irmão É isso aí E aqui, gente A gente tem a filha da Cremilda A Maria Cremilda Também vai assistir o filme da Barbie Faz palma pra ela, gente E ela veio lá no interior, né, Suzane? Dá oi, dá oi, Maria Cremilda Vem lá no interior Vem lá no interior E ela tem todo o sotaque Toda lindona Toda Mostra aí, amiga Produzida Gente, a Maria Cremilda é muito fofa Dá oi, Maria Cremilda Oi, gente Tá gravando? Oi, gente Quando eu crescer Eu quero ser professora E essa daí Que tá falando É a Suzane Que está com Aô, gente Esse é meu medalhão É o Polipocket de montão Tá pensando o quê? Tô toda aqui Clima Barbie Vestidinho rosa Porque eu tô assim, gente Parecendo a Barbie, sabe? Eu sou a cara da Barbie Olha só que coisa linda E olha só a minha prima Tá toda linda Que cabelo é esse, prima? Que eu ainda não tinha visto Esse cabelo rosa A prima Se você... Ó Polipocket Yasmin Minha prima Tão contra mim Polipocket Yasmin Bota a mecha Minha prima pinta o cabelo aqui Todo lindo Com o agudão doce Amor da Barbie E me deixam nessa de fora Como que ninguém me falou Que ia pintar o cabelo Todo lindo, assim Colorido, rosa Por que que não me avisou? Prima, você trouxe essa tinta Pra passar no meu também? Eu quero saber Suzane, você é só brincadeira Brincadeira, amiga Meu cabelo tá rosa, pink Da cor da Barbie Ai, 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 ai Prima, você tá arrasando Sabe? Quando eu olho pra você Eu lembro que você Minha prima Judite Você ficou desemocionada Tá arrasando Tá a cara da Barbie É isso aí Tá toda linda Toda Barbie Chegou, chegando Minha prima, gente É assim Hoje não trouxe tinta pra você Mas da próxima vez Eu trago Ai, da próxima vez Você vai ter cabelo estupado Minha prima só Gente, minha prima é assim Entendeu? Ela é muito estilosa Sempre que ela vive em casa Ela tá com a cor de cabelo diferente Mas acho que esse daí da Barbie Ela vai ficar bastante tempo Né, Suzane? Ai, ó Prima, te recomendo Não tirar essa cor rosa do cabelo Porque isso aí tá arrasante E essa aqui, gente É a minha outra amiga, gente Lá da escola Ela é toda estilosa Toda estilosa Barbie, gente Com um monte de detalhe no vestido E, gente Ela veio com esse lencinho no pescoço É década de 60, amiga? Barbie década de quê? Ah, Barbie antiga, gente Mas tá muito Noventa Noventa? É Barbie Raiz, Suzane Barbie Raiz A gente precisava de fazer Barbie Raiz Porque, gente Sinceramente Vou chegar pro meu grupinho lá no cinema Todo mundo vai olhar Pra falar Quem são essas pessoas que estão entrando Eu vou falar assim Me apresenta Meu nome é Pauli Ponte Suzane E não mexe comigo, não Suzane Será que vai ter as nossas outras amigas lá De rosa? Ai, com certeza Vai ter com as meninas da escola Que eu estive falando que elas iam hoje, entendeu? A Tatá me ligou falando Que ela ia com uma blusa rosa Com os coraçãozinhos E ia com uma... A Tatá vai estar lá também Aquela chata? Ela vai estar lá Não pode falar assim Da sua amiga Ai, mas a Tatá fala demais Como é que a gente vai conseguir assistir o filme? Senão toda hora vai ficar falando Ai, tomara que a Tatá não senta perto de mim Tá entendendo? Porque eu tô indo pra assistir o filme Tô indo pra ficar vidrada na Barbie Mas tudo bem, tudo bem Chegando lá eu converso com as minhas amigas E vai dar tudo certo E dá oi, né, amiga Barbie Raiz Dá oi Oi, pessoal Eu sou a Pauli Porte Rebeca A melhor amiga da Suzane Melhor amiga da Suzane, né, Suzane? Não, a melhor amiga é a Pauli Porte Yasmin Porque ela é minha amiga da maternidade Você tá lá no grau 5 de amiga Tá entendendo, amiga Pauli Porte Rebeca? Mas tudo bem, Rebeca Tudo bem, tudo bem, Rita Tá bom, tá bom? Aqui E se você tá vindo Se divertir comigo E com toda essa galera animada Que tá aqui E com a gente Assistir o filme da Barbie Esse trem, gente Tá muito legal Foca no vídeo Vai focando, vai focando, vai focando Vai focando E toca esse negócio pra frente A roleta Ai, essa catraca Tá girando Pega na manivela da catraca E não salta E olha só quem tá aqui Os balus Dá oi, balu Posso levar os balus também Na estreia do filme da Barbie? Pode ir pra frente, Suzane Eu tô vendo ali A prima sua Como é que é o nome dela mesma? Ah, minha prima Judite O que que tem no salão? A minha prima é o leão, hein Ela falou que ela não trouxe Cinta de cabelo Mas ela trouxe uma surpresinha pra você Ah, pra mim, prima Eu não precisava Mas taca pra cá Já que você trouxe, né? Eu trouxe um bonequinho pra você Ai, pra mim, prima Gente, minha prima é estilosa Ela é muito estilosa Ela tem cada coisa assim Que você não imagina Só coisa na moda Só coisa assim Pá, 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 pá É todo rosa A minha prima, gente Ela é estilo fogo Do nada Ai, prima Obrigada Olha, gente Que linda que eu tô Com chapeuzinho rosa Estilo Barbie Minha prima Sempre pensando em mim Trazendo coisa Pra mim ficar estilosa Como ela Porque não é todo dia, né, gente Que a gente tem uma prima dessa É, minha prima Minha Sebastiana Não, gente Eu amei esse presente Prima Judite Lembrei seu nome Tanta amiga que eu tenho É prima Ai, gente Ficou doidinha Mas, gente Agora chega de enrolação, né Toca esse negócio pra frente Cadê o carro que até agora não chegou Seu Cristino deve ter ido sem a gente Se ele foi sem a gente Eu ligo pro meu pai Eu ligo pra minha mãe Seu Cristino